Então, pessoal, agora vamos falar sobre rifles elétricos, principalmente focando nas Neptunes, agora com alguns novos modelos, vamos dizer dessa maneira, e ver um apanhado geral sobre esse tipo de mecanismo. Fazendo uma breve ressalva e lembrete sobre esse tipo de equipamento, pessoal, é muito importante vocês seguirem uma linha de pensamento para vocês trabalharem em cima de equipamentos elétricos, cuidando passos simples nessa manutenção de área, que são bateria que vocês estão utilizando, se está carregada, conferir fiação, plugues de bateria, tanto da bateria quanto da arma, se o carregador que vocês estão utilizando está carregando corretamente essa bateria, se essa bateria não está danificada ou se realmente está operacional, então são vários pensamentos ou linha de pensamentos que vão ajudar vocês na manutenção para vocês não se pegarem sofrendo, vamos dizer assim, por detalhes que um dia cansativo ou até mesmo com a cabeça um pouco cheia te faz passar batido e ficar remando, né, como a gente fala naquela situação, perfeito? Eu vou começar mostrando a desmontagem da linha Neptune e em seguida a gente vai ver a da Sentinel, basicamente elas são iguais na desmontagem, elas só mudam a questão do gatilho eletrônico, então tu sabendo desmontar uma Neptune, você sabe desmontar a Sentinel sem problema algum. E por final a gente vê a linha da AK, das Neptunes, que também é muito simples, porém a gente vai ver as suas peculiaridades na desmontagem do equipamento. Vamos lá? Tchau! 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 Tchau!